Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem 3 decorações para a sua casa nessa Páscoa. São 3 dicas super fáceis e bem rapidinhas de fazer, com material muito baratinho também. E se você gostar depois no final, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, tá bom? Então é isso, meus amores! Quem quiser aprender a fazer essas decorações, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, para fazer a cortilhinha de coelhinhos, a gente vai precisar de vários coelhinhos assim, das cores que vocês quiserem. É só desenhar, eu já desenhei um coelhinho, já cortei, aí eu faço o molde com o mesmo coelhinho. Depois é só cortar. Eu faço assim, eu desenhei metade do coelhinho, dobro a cartolina no meio e corto assim, como está para vocês. Vou dar a cartolina assim. E aí fica muito mais fácil dos dois lados do coelho ficarem iguais. Quando você abrir, o coelhinho fica igual dos dois lados. E aí você corta vários coelhinhos da cor que você quiser, pode ser todos da mesma cor, pode ser de várias cores diferentes. Eu cortei de várias cores. E aí para não estar na cortilhinha, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma agulha, eu usei uma agulha assim de costura bem grossa, e aí eu vou furar o coelhinho, um furinho pequenininho aqui na cabecinha dele, e outro aqui pertinho do pezinho dele. Aí eu vou pegar a linha, eu vou cortar o pedaço que eu vou usar. A minha linha deve ter mais ou menos uns 60 centímetros. Aí eu coloco primeiro aqui, no buraco perto da cabecinha. Depois aqui no buraco perto do pezinho. E como isso aqui é a pontinha da linha, eu vou fazer um nó bem grande aqui para não voltar a linha. Aí quando acabar de colocar o primeiro coelhinho, eu vou colocar o segundo, daqui para cima, e depois o terceiro. E assim até quantos coelhinhos você quiser colocar, tá? Como eu falei, esse meu barbantinho tem 60 centímetros porque eu vou colocar só três coelhinhos. Mas você pode colocar quando você quiser, se você quiser fazer uma cortina do teto da sua casa até o chão, também fica bem legal. Ó, vou mostrar um ponto para vocês. Esse aqui eu já tinha feito. Tem o vermelho, o branquinho e o azul. E vai ficar assim no final. É, só um detalhe que eu vou mostrar para vocês. No segundo coelhinho não dá para a gente dar um nó igual aquele, porque não está no finalzinho da linha. Então eu fiz o quê? Eu coloquei um pedacinho de cartolina branca, ó, bem pequenininho, não lembra vocês verem? E deu um nó na cartolina. Então não dá para passar para cima. Tá vendo? E no azul eu fiz a mesma coisa. Como o coelhinho é azul, peguei um pedacinho bem pequenininho de cartolina azul e dei um nozinho nela para não escapar. E aí você faz vários desses, várias coelhinhos, uma do lado da outra. Você pode colocar na sua janela, na sua porta. Para enfeitar fica bem bonitinho. Agora a gente vai pegar, vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro, vai recortar vários coelhinhos, só que nesse caso vai ser só a cabeça do coelho, tá? Agora eu vou pegar a agulha e eu vou fazer um furinho em cada orelha. Vou pegar a linha e vou colocar aqui na orelhinha, ó. E aí eu vou colocar nas orelhinhas de todos eles. Fazer a mesma coisa com os outros. E aí, quando acabar de colocar a linha, vai ficar assim. Você pendura e fica uma bandeirinha mesmo. Você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? Eu fiz com três para dar um exemplo para vocês. Agora para fazer o próximo enfeite, a gente vai precisar de uma tira de cartolina verde e uma tira de cartolina laranja, tá? A laranja tem 60cm e a verde tem 65cm. E as duas tem 2cm de largura. Eu vou dobrar a laranja no meio. E aqui na pontinha eu vou enrolar. Vou usar a tesoura para me ajudar. Vou fazer assim, ó. Enrolar para dentro, tá, gente? E aí na parte de cima eu vou dobrar em três partes. Eu vou colar aqui embaixo. Agora com essa partezinha laranja, aquelas partezinhas que a gente deixou enroladinhas, eu vou colar assim também. Só que eu vou colar com a parte verde no meio. Assim, ó. Agora a gente tem uma cenoura bem gorda. Agora quando a cenoura ficar madrinha, a gente vai pegar uma parte assim, um pouquinho de cartolina, botar um pouquinho de cada lado e vai colar aqui do lado de dentro da cenourinha. E aí quando você terminar, tiver sequinho, a cartolina aqui do meio vai ficar mais ou menos assim, uma cenourinha. Agora você vai fazer aqui na partinha verde do talinho dela com a nossa agulhinha querida e vai fazer dois furinhos. Você coloca a linha aqui. E aí é só você fazer várias cenourinhas iguais a essa e colocar na linha, né, junto com ela. E aí você vai ter a sua segunda bandeirinha. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva que você é super bem-vindo, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.